A reforma trabalhista chegou ao Senado Federal. A mudança na nossa regulação do trabalho é muito profunda. Várias conquistas dos trabalhadores estão em perigo. As alterações são contrárias ao que está escrito na Constituição e nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Além de não criar empregos, a reforma diminui a renda dos trabalhadores em geral. Haverá o empobrecimento do país, com prejuízo inclusive para as pequenas empresas. Não haverá dinheiro, não haverá consumo nos pequenos estabelecimentos, não haverá para quem vender e a economia não cresce. Ao contrário do que se diz, a proposta da reforma trabalhista retira sim direitos conquistados. Veja alguns exemplos. Trabalho intermitente. Nesse sistema, o trabalhador não sabe quando irá trabalhar, quantas horas irá trabalhar e nem o salário que receberá ao final do mês. O trabalhador deverá estar disponível para quando o empregador precisar dele. Isso torna impossível saber como organizar sua vida e pagar as contas no final do mês. O sistema é totalmente pensado no interesse do empresário. O risco e as incertezas do negócio passam a ser do trabalhador. A reforma também facilita calotes no pagamento dos trabalhadores. A quitação anual das obrigações durante o contrato de trabalho e o acordo por fora da justiça, inclusive sem a comprovação de pagamento das verbas devidas, são mudanças altamente nocivas. A reforma é muito extensa e prejudicial aos trabalhadores. Estes são apenas alguns dos tópicos. Portanto, é chegada a hora de honrar o mandato popular que foi concedido aos nossos parlamentares. É preciso permitir o diálogo, o discurso franco, as adaptações das propostas à Constituição e as normas internacionais de direitos humanos dos trabalhadores. Os interessados na construção de um país menos desigual ainda podem participar da consulta pública no site do Senado para sensibilizar os senadores. Participe você também!